Emanu Gigi Leva a camisola Amara na cintura Porque a festa já começou Vou tomar conta de ti O Groove é de dia seguinte Egu a vapa na vamo gangalou Luku vano vatinasou Egu a vapa na vamo gangalou Egu luku vano vatanguasou Egu a vaga embelela na vahana 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 Chapa no Zangonungô Chapa no Zangonungô Ouев aqui o Tchumar Chapa no Zangonungô 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 Manu Kiji Dançar até amanhecer Ei não satena usamos e chichuras mano Ah? Ahahahah! A cada uma! A cor do sanyol! Música 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 Música